Atene, mármores importados, granitos e novidade nos mosaicos. Mosaicos, linha italiana, importação exclusiva da Atene pra vocês aqui no Brasil. Um simples toque na sua obra que vai enaltecer, enobrecer e você não vai pagar quase nada por isso, Paulo. Lindos de morrer. Quando você falar quase nada, pode pagar em quatro vezes. Quatro vezes sem juros e os preços realmente estão muito bons. Promoção de lançamentos, mosaicos da Atene, uma linha importada italiana precinho lá embaixo. Então quando você estiver aqui, olha, escolhendo o granito, o mármore, o arquiteto aqui da loja vai te dar a opção de usar o mosaico pra realmente, como você falou, vou usar as tuas palavras aqui, enaltecer. Fica linda a obra, fica realmente muito bonita e fica diferente, não fica uma obra comum como a gente está acostumado. Agora, exemplo de preço aqui, pessoal. Granito cinza Brasil, na medida 40 por 40 e o granito preto nevada, na medida 40 por 30, só 42,80 m². Em quatro vezes sem juros, quer pagar à vista, vem na Atene, que aqui tem desconto. Tem desconto à vista? Claro que tem. Agora vem pra cá, ó. Travertino, esse é um mármore nacional, mas você vai ver aqui que a Atene escolhe muito bem as peças. Na medida 40 por 20, só 56 reais um metro quadrado, em quatro vezes sem juros. Paga à vista, tem desconto. Legal, agora aqui, agora é importada, essa peça é importada. Branco Taços A4, na medida 30,50 por 30,50, só 59 reais um metro quadrado à vista, ninguém tem esse preço. Agora, esse vem da Grécia, certo? É grego esse? É grego. Aqui nós temos a linha Aquarela, importação exclusiva da Atene no Brasil. São os mármores compostos. Vai aparecer já, já. E? E crema marfil, várias e várias promoções em várias medidas. Vale a pena vir aqui pra conferir preço de crema marfil. Aqui em Moemo o endereço é? Avenida Ibirapuera, 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, o telefone 5092-2329. E tem loja também? Na Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. Lá o telefone é 3666-8080. Atene.